UOL VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Flávio Rico e Maurício Sticer. Olá, eu sou Maurício Sticer e está começando o podcast UOL VTV, com as presenças de Chico Barney e Flávio Rico. Inenarrável. Hoje com um assunto inescapável, Gugu liberato, é claro. Nós vamos falar bastante sobre a trajetória do apresentador, mostrar como ele se tornou também um empresário, o que fazia de Gugu um cara tão diferente diante das câmeras e falar da cobertura enorme que teve a morte do Gugu em todas as emissoras de televisão. Bom, eu acho que a gente podia começar por uma questão que é o que todo mundo quer saber, a nossa opinião, que é o que fazia Gugu liberato ser um cara tão especial como um apresentador de televisão. Acho que é uma questão difícil por um lado de responder, mas que acho que todo mundo tem uma opinião sobre isso, que é o que que torna uma pessoa comum um excelente apresentador e o que que o Gugu tinha de especial? Flávio, você acompanhou ele talvez mais tempo do que nós aqui. Você falou o que que leva uma pessoa comum a se tornar o que o Gugu foi. É porque o Gugu era um cara comum. O Gugu foi para a televisão com 14 anos porque ele gostava do Silvio Santos, era admirador do Silvio Santos. Morava lá na Casa Verde, se não me engano, Freguesia do Uó, o Perdizes, um bairro assim. Lapa, né? É um bairro aqui de São Paulo e ele resolveu trabalhar com o Silvio Santos, foi para lá, estudava ainda, estava no colegial ainda. Se ofereceu, foi para uma cartinha, dava palpites sobre os quadros que ele via no programa Silvio Santos aos domingos na TV Globo. Olha que coisa interessante, né? E aí o Silvio gostou do atrevimento daquele moleque e botou ele como assistente de produção. Até aí tudo bem, é um cara comum dando palpite, mas como isso se transforma num apresentador, né? Então, aí o Gugu foi subindo degrau a degrau dentro da televisão. O primeiro passo do Gugu realmente foi como jurado do Raul Gil, um dos primeiros passos. Outro passo importante é que o Gugu foi também participante de um Miss Brasil. Isso em 1982, uma cobertura de Miss Brasil que até então o SBT que fazia. Ele foi jurado. Direção do Homero Salles. Sim, sim. Aí veio o Viva Noite. O Viva Noite é um programa que foi criado por uma argentina chamada Nelly Raimon. Ela trouxe, mas era uma proposta de três quadros. Um apresentado pelo Rogério de Ogum, que era um... Era o Rogério de Ogum. Rogério de Ogum, alguém ligado a umbanda, etc. O outro de músicas de sucesso que o Ademar Dutra, que fazia, não o Altemar Dutra. O Ademar Dutra, que foi um apresentador do SBT. E o outro era o Gugu, que era um quadro que eu esqueci o nome aqui agora, mas em busca de um sonho, uma coisa assim. O programa foi rolando e em apenas seis meses virou Viva Noite com o Gugu Liberato. Ele se destacou. Ele se destacou e veio aí a história do Pintinho Amarelinho, que era o sucesso que ele fazia na abertura do programa e no encerramento do Viva Noite. Um programa, aliás, que o Gugu se submetia a provas. Uma vez ele entrou, contaram ao Gugu que ele tinha que cruzar uma cortina de fogo. E ele realmente se aparelhou todo, botou um equipamento todo, foi atravessar a cortina de fogo e pegou fogo no Gugu. Ele saiu do palco para o hospital. Deixar a moscada. Você não passou no domingo legal agora, bem legal. Foi uma loucura aquilo. E ele se submetia. Você estava no SBT nesse início do Gugu? Eu estava no SBT em 1981. Ah, e teve uma passagem que eu estava esquecendo. Aliás, em 1981 você não falou um negócio que é o Sessão Termiada, que é uma genialidade do Silvio Santos, né? Para pegar público, ele promovia a sessão de cinema e no intervalo o fã respondia para prender o espectador, o cara ganhava prêmio. Olha o bastidor disso. A gente gravava no horário o programa Ferreira Neto, que interrompia a gravação para o Gugu atender o telefonema do telespectador. Era uma pergunta sobre o filme que estava sendo exibido. O cara tinha que provar que estava vendo o filme e prestar atenção. Foi a primeira sessão premiada na TVS. E depois é que veio o negócio do concurso do Miss Brasil, que eu falei. Depois que veio o Viva Noite. O concurso do Rambo. O concurso do Rambo. Exatamente. Depois que veio o Domingo Legal, que foi aquele sucesso. Aquilo que você falou, eu queria retomar, que eu acho interessante, que você respondeu usando as palavras que eu tinha feito na pergunta, que ele era um homem comum. Ele passava isso. Eu acho que mais que isso também, ele passava uma... Simplicidade. Uma juventude. Uma naturalidade. Uma inocência. Uma inocência. Essa seja a palavra. Até pelo nome, o Gugu. Exatamente. Ele mesmo com 40, 50 anos de idade, continuava transmitindo isso. Mesmo em todas as diferentes... Mesmo ali na banheira do Gugu. Um quadro mais ousado. Não transmitia malícia. Não tinha uma sacanagem dele. Todo o contexto, talvez um pouco. Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa difícil de forjar. Isso tem que ser natural. E acho que tem uma outra coisa, que até a gênese dele, de como ele chega na TV, que é essa paixão pela TV, pela comunicação, pelo popular. Exato. Acho que isso sempre foi um diferencial muito grande do Gugu, nessa busca sem parar sobre o que era popular ou não. E um detalhe, antes dele se tornar produtor no SBT, isso eu acho que foi em 1979. Ele antes era assistente de produção, depois ele virou produtor. Ele largou uma faculdade de odontologia, que ele começou a fazer, mas ele acabou largando. Depois ele fez jornalismo, né? Depois fez jornalismo. O jornalismo foi a partir, sabe de quando? Vocês devem recordar isso. O acidente daquele conjunto mamonas assassinas. Aquilo estimulou o Gugu a se tornar jornalista, porque ele foi uma coisa... E ele já estava levando o jornalismo para o programa dele, né? Essa coisa de atualizar o programa. Era o cara que estava ao vivo ali com as notícias quentes todo domingo. E ele já estava envolvido com o jornalismo, fazendo o jornalismo. Ali ele pegou o amor pelo jornalismo, entendeu? Foi interessante a cadeia. E o Gugu, no Viva a Noite, ele também se identificou muito com os conjuntos musicais da época. O Menudos, lembra do Emudo? Foi aquela febre de trazer Menudos para o Brasil. Acho que tem a ver com o que o Chico falou, a sensibilidade dele para o que é popular, né? Também na música, né? E um negócio sem muita vergonha de tropicalizar o que tinha lá fora, né? Ele pegou os Menudos e aí montou uma empresa de boy band no Brasil, né? Com o Polegar, com o Dominó, várias outras tentativas que deram certo em outros níveis, tipo o Marcelo Augusto, outras coisas assim. Mas acho que ele apostou bastante nesse caminho, né? Então, nessa questão, por exemplo, dele ter virado empresário, eu acho que aí que eu aproximo um pouco o Gugu desse tipo que é o comunicador no sentido mais amplo da palavra. Que são caras que, enfim, tem uma tradição na TVI, na TV brasileira, que a partir do sucesso na televisão, com o microfone na mão só, né? Quer dizer, domando auditórios e se tornando muito populares, se tornaram mais que isso, viraram empresários, né? Grandes empresários que ganharam muito dinheiro na função original, né? Se tornaram caras maiores. E aquilo ficou... A pessoa se tornou maior do que aquilo que ele fazia na televisão, né? E você está abordando um aspecto importantíssimo e ninguém levantou nessa história toda do Gugu. O Gugu foi muito auxiliado de perto pelo Sérgio Burade. Pelo nome vocês não vão saber quem é. Mas se eu disser Beto Carreiro, todo mundo vai saber quem é. O Beto Carreiro, ele amparou a carreira do Gugu no começo. Ele apoiou o Gugu nos primeiros passos como empresário. E botou até o Gugu no cinema, porque o Sérgio Carreiro, o Sérgio Murade, ele era muito ligado também ao Renato Aragão. Então, criou aquele laço com filmes, etc. e tal, entendeu? Daí o Gugu foi embora. É interessante essa coisa do... O cara que é apresentador é também empresário e mistura tudo. E talvez um pouco diferente do Silvio Santos, por exemplo, o Gugu continuou empresário no ramo da comunicação. É, exatamente. O Silvio Santos teve banco, tem a Telecena, o Banco da Felicidade. É verdade. E o Gugu continuou ali nessa paixão dele pelo popular, pela comunicação. Ele tentou ter televisão. Chegou a ter uma televisão em Cuiabá, que eu nem sei se pertence a ele até hoje, entendeu? Mas ele montou um estúdio de televisão, que é a GGP, aqui em Alphaville, que hoje serve a Globo, se não me engano, e a outras produtoras. Faz publicidade, né? Faz, grava mesmo. Faz, grava mesmo. E o Gugu me disse, muito recentemente, há coisa de dois a três meses, que ele estava tão animado com os estúdios dele, que ele tem uma área muito grande em Alphaville, ele estava pensando em ampliar, criar novos estúdios. Ele tem dois só. E ele queria fazer um estúdio muito maior, aparelhar melhor, etc e tal. Não sei se isso terá continuidade agora, entendeu? O UOL VTV volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Vamos responder algumas perguntas, que também a gente recebeu via Instagram, o UOL TV e Famosos, sobre Gugu, algumas questões. A gente um pouco abordou, outras não, que são interessantes. Começar aqui com o Pimenta Afiada. Essa é uma pergunta que é boa, que muita gente se faz, que é por que Gugu saiu do SBT? Pretendia voltar? O que você acha, Flávio? Eu acho que o... Quando ele saiu. Estamos falando de 2008, 2009, né? É, eu acompanhei bem aquela história. Se não me engano, eu que dei no UOL, em primeira mão, a saída dele do SBT para a Record. Com certeza foi, porque o Gugu me contou na ocasião. Acontece que ele estava fazendo um programa no SBT, que já não estava alcançando mais o mesmo rendimento que alcançou no passado. E aí teve aquela história do PCC que... 2003, né? 2003, que realmente acabou exercendo uma influência muito grande na carreira e nos resultados... E nos próprios resultados do Gugu. Para quem não sabe, muito brevemente, a chamada farsa do PCC foi a encenação de uma reportagem em que dois supostos integrantes do PCC diziam que tinham... Um só, não é? Não, eram dois. Acho que eram dois. Tinham planos de sequestrar figuras famosas e citaram jornalistas e pessoas conheciam... Da Atena e Marcelo Rezende. Marcelo Rossi, da Atena e Marcelo Rezende. E se provou que isso foi uma coisa armada, que eles não eram do PCC, esses dois entrevistados, que era uma coisa falsa. É, e aí, depois disso, começou uma fase muito difícil para o Gugu. Inclusive, dentro do próprio SBT, ele começou a encontrar rejeição lá dentro. Principalmente por parte da família do Silvio Santos. E aí, ele se sentindo incomodado, veio a proposta da Record, que realmente era uma proposta... Foi a maior contratação da história da TV, não tinha essa história. Na época, falavam salário de 3 milhões por mês. Era o divulgado, eu não sei se é verdade. Eu sei, eu não sei valor. Que é um negócio realmente... Mas foi uma coisa que ele me disse na ocasião, é o seguinte, eu não tenho como recusar. Entendeu? Não só ele, na ocasião foi ele e uma equipe toda dele do SBT para lá. Eu vou falar que ele tinha problemas com a família, porque a minha lembrança da saída do Gugu é que a família não gostou dele ter saído. É, mais ou menos. Então, é bom você falar sobre isso, porque a minha lembrança é essa, que as filhas do Silvio não, 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 o Gugu tá saindo em gratidão. Aliás, quem mandava no SBT na ocasião, quem tava à frente era a Daniela. Daniela Beirute. Ali, ali, houve uma proposta de transformar, vocês devem lembrar também, o SBT mais numa MTV, e o do Gugu na ocasião não se encaixava nesses planos de MTV. Começaram a haver resistências, etc e tal, ele se sentindo incomodado, a proposta da Record caiu do céu e ele pegou e foi embora. Agora, quem nunca aceitou a saída do Gugu foi o Silvio. Ah, é. Porque o Silvio, numa ocasião lá atrás, foi buscar o Gugu, depois de contrato assinado dentro da Globo. Exatamente. Entendeu? Prometeu ao Gugu que ele seria o sucessor dele. Não, e a história é maluca do Gugu me contar o seguinte, chegaram os dois no aeroporto, conseguiram comprar passagem com cartão de crédito. E aí o Silvio falou assim, compra aí, Gugu. O Silvio que tava levando o Gugu pro Rio. Compra aí, compra aí. O Gugu deu o cartão de crédito dele. Desembarcaram no Santos Dumont sem um tostão pra pegar táxi. Imagina. Silvio Santos e Gugu e foram pro Jardim Botânico, Rua Fomartes, né? Como é que chama? Pois é. Chegaram na porta da TV Globo pedindo pra alguém pagar o táxi. Sensacional. Aí foram à sala do Boni. O Boni falou que quem resolvia isso era o Roberto Marrinha. Olha, eu não resolvo porque o Gugu já assinou o contrato, você vai ter que falar com o Roberto Marrinha. Ah, então liga pra ele que eu vou lá. Não, liga você mesmo. Vê se é... Fala com a secretária. Aí ele ligou... Se o Santos nunca perdoou o Boni por causa disso, né? Nunca perdoou. Por ter que ligar? É. Não resolveu o problema. Entendi. Por jogar o problema pro Roberto Marrinha. Assim, é uma mágoa também... É irresolvível, né? Isso aí era 11h30 da manhã, me contou o Gugu, e o Silvio Santos ligou pra secretária do Roberto Marrinha, que ficava alguns andares na cima. É o Silvio Santos, né? Que negócio... É o Silvio Santos que tá falando e eu queria falar com o doutor Roberto. Ah, ele tá com uma agenda aqui meio corrida. Que momento, Gugu. Que horas ele pode parar pra tomar um café? Ah, acho que só daqui umas duas, três horas. Não tem problema, eu tô subindo aí. E subiu, ficou duas, três horas sentado. E mandou o Gugu pro aeroporto. Falou, me espera no aeroporto. Isso é maravilhoso. E o Gugu sem dinheiro no bolso. O Gugu não entrou nessa segunda reunião. Ele falou assim, vai pro aeroporto, me espera lá. Isso é maravilhoso. E o Gugu sem dinheiro no bolso. Isso aí é genial. Teve que pedir pra ir embora lá. E aí, o Silvio esperou, o Roberto Marrinha atendeu, cancelaram o contrato. E o Gugu continuou no SBT. Na ocasião, o Silvio alugou que o Gugu seria o sucessor dele no palco, porque ele realmente estava com problema na garganta. E o negócio do Boni, não esqueça que o Boni, em 2002, quase veio pro SBT. Exatamente. Chegou a assinar contrato com o Silvio Santos. E o Silvio Santos, sem conseguir dormir, duas e meia da madrugada, ligou pro Boni e falou, você vai me desculpar? Ah, eu não vou conseguir cumprir o que eu prometi pra você. Vamos rasgar o contrato? E o Boni falou, tá rasgado. Só dar uma dica ao nosso ouvinte, se gostou dessa história, Silvio Gugu Roberto Marinho, que o Gugu contou pro Flávio, o Gugu também contou e tá disponível, e você acha fácil no YouTube, a entrevista que ele deu pro Porchat, há uns dois ou três anos, no programa do Porchat na Record, que ele conta em detalhes também. E também tem no livro que a gente escreveu aqui, Biografia da Televisão Brasileira. Mas se você quiser ver o Gugu contando essa história, você morre de rir, assim. É muito bom. Ele contou também com essa riqueza de detalhes que você contou, e se ver a performance dele contando, vale a pena. É muito bom. Um episódio realmente genial. Uma coisa interessante, também uma consequência desse episódio, o Gugu não ir pra Globo, é que o Gugu foi escolhido a dedo pelo Boni, pra ser o cara que ia enfrentar o Silvio Santos aos domingos. Fracassada essa tentativa com o Gugu, no final do ano de 88, ele selecionou quem? Fausto Silva, que em 89 vai estrear na Globo, onde tá há 30 anos. Quer dizer, o Fausto Silva era o número dois, digamos, no hall de prioridades da Globo, pra ser o cara que ia bater de frente com o Silvio Santos ao domingo. Em pouco tempo, o Boni tava certo, com uma boa atração aos domingos, a Globo se tornou líder, né? E o interessante que pouca gente fala é que o Fausto também chegou a ser convidado pelo SBT antes. Ah, olha só. Você entendeu? Que legal. Gozado dessa história, porque o Fausto chegou a ser convidado no momento quase seguinte, houve toda essa confusão, o convite do Boni, e o Fausto acabou indo pra Globo, ele já era do sistema Globo, ele trabalhava na rádio Excel. Ele tava na Band com o programa de TV. É, ele tava na Band com o Perdidos da Noite, e tinha na... Ele trabalhava na equipe esportiva da Rádio Globo em São Paulo, e fazia o balancê, e foi pra Globo com a ideia do Domingão. Então, e aí é interessante que o que vai acontecer, que é essa disputa que acaba se transformando, Gugu versus Faustão na televisão, né? Que foi uma loucura. Que é um momento de não boas lembranças pra ninguém, né? Não, e a gozada é o seguinte, é que o domingo legal, no passado, ele era apresentado no horário que ele é hoje, do meio-dia até as três da tarde, quatro horas da tarde, aí entrava o Silvio, entendeu? A partir da entrada do Faustão, o Silvio chegou a bater de frente com o Faustão, e o Faustão ganhado o Silvio, aquela coisa, e o Silvio foi se afastando do choque direto com o Faustão, e foi colocando o Gugu. Até que ficou Gugu versus Faustão. E uma briga de domingo, que era um pau que comia solto, entendeu? É uma época de episódios que, acho que ambos lamentam muito, né? O Faustão por levar... Teve o sucheirótico. Exatamente. Teve o latininho no espaço curto de tempo, duas atrações. O latininho, para quem não teve a má curiosidade de ir no YouTube, era um menino com um problema de saúde, né? Que era muito fã do latino, e aí ele colocou os dois para interagir. Uma coisa muito patética. E acabou sendo um divisor de águas do programa do Fausto, porque a partir de então, os apresentadores de programa de televisão só eram apresentadores de programa de televisão. O Fausto devia chegar lá por volta de duas horas da tarde, fazer o programa dele... Conduzir. E conduzia só... E conduzia o programa e ia embora. Hoje o Fausto... Se ocupa de tudo, se preocupa. Hoje não. Já de muitos anos, ele se envolve diretamente, ele trabalha todo dia no programa dele. O Gugu é a mesma coisa. Agora, a gente pode dizer que essa guerra Faustão-Gugu desemboca no episódio da farsa do PCC, né? Desembar... É por aí. Quer dizer, nessa busca por audiência desenfreada, a qualquer custo. Foi um período que não era só os dois, né? A gente tinha lá Ratinho, a gente tinha João Kleber, aquela campanha contra a baixaria na televisão. Não, e não esqueça. Foi um período que ficou... A TV aberta ficou muito marcada por isso. E a Band, a Bandeirantes tinha o Canal do Esporte com o Luciano do Vale, que também bombava na tarde e domingo, entendeu? Quer dizer, era uma disputa de audiência na televisão aberta... Diferente. O que levou o Silvio Santos aí pra de noite. Ele mudou o horário dele. Ele foi diante dessa disputa... Dessa briga, ele foi se afastando um pouco... Exatamente. Pra ficar mais liberado ali, pra manter a linha dele, né? Exatamente. Não precisar sujar tanto a mão. Tem uma... Outras perguntas aqui dos amigos internautas que mandaram perguntas pelo Instagram UOL TV e Famosos. Aí já avançando aqui um pouco na história, a gente acha que podia até também se dirigir nessa direção, meio pra talvez começar a encerrar esse assunto, Gugu. Uma é que eu acho bastante pertinente, a pergunta da Emery Taís, que perguntando sobre as coberturas. Ela falou, vocês acham que as coberturas das emissoras sobre a morte do Gugu foram no mesmo patamar de sua importância pra TV? Qual foi a melhor? Eu acho... Eu vou começar, só dar um pitaco inicial. Eu acho que realmente... O Gugu foi tratado como uma das grandes figuras da história da televisão brasileira por todas as emissoras, né? Eu acho que é um raro caso... Do tamanho que ele teve. Foi um tratamento maravilhoso. Que não há muito... Assim, não houve dúvida, né? De parte de ninguém... Exato. De que o do Gugu era uma figura muito importante, né? Ele mereceu todas essas homenagens. Teve... O Gugu foi um cara que ao longo da vida dele, se você me apontar, esse cara é inimigo do Gugu, ou o Gugu não gosta desse cara, é complicado. Eu não conheço historicamente ninguém. Você acha que isso teve efeito nessa cobertura, o fato de ele ser um cara querido? Eu acho que ele é um cara querido por todas as emissoras. Não tem porquê. O Gugu nunca falou mal de ninguém da Globo. Pelo contrário, ele sempre foi um cara que se deu bem com todo mundo. Eu acho que ele... As homenagens a ele são as mais... Chamou realmente... Além, enfim, SBT e Record, sem dúvida nenhuma, deram cobertura de gala, mas também chamou realmente a atenção a cobertura da Globo, né? Tem uma cobertura muito... Foi, foi. ...especial para o Gugu, né? Não esperada, de certa forma, pelo tamanho. Exatamente. Não pelo respeito, não porque isso é esperado, mas pelo tamanho. E nunca vi, até por se tratar de um contratado da Record, porque a Globo não tem a menor relação. Uma relação hostil até, né? Exatamente. Foi... Eles... Você vê que o Gugu se coloca acima disso. Exatamente. Muito interessante, né? Acho que isso foi um caso realmente único na televisão. Tinha uma fã dela. Recente, pelo menos. Uma fã do Gugu com a camisa do programa do Gugu da Record no Fantástico, no último domingo. Maravilhoso. O tempo todo, ela com um logo gigantesco, assim, do programa do Gugu na Record. É óbvio que esse assunto é infinito. A gente poderia se alongar ainda muito mais. Eu acho que a gente trouxe algumas coisas, algumas visões diferentes, né? Sobre esse assunto, sobre a morte do Gugu, sobre o que ele representa, sobretudo, mais do que sobre a morte, sobre o que ele representou e a importância dele. Enfim, espero que... E vai deixar um vazio, né? Vai deixar um vazio. Um dos grandes expoentes aí de uma TV um pouco mais autoral do que a gente tem hoje em dia. Um pouco mais feita à mão, de certa forma. É, exatamente. Boa lembrança, né? Embora ele próprio, nesse final de carreira, nesses últimos anos, não final de carreira, nos últimos anos da carreira, já tivesse também submetido essa ditadura dos formatos, né? Exatamente. Acho que toda a passagem dele na Record, e não por acaso, foi, de certa forma, como uma nota de rodapé nas homenagens e lembranças. Acho que a grande entrega estava mesmo no Domingo Legal, no Viva Noite, em toda aquela história do SBT. É que eu acho que, depois de 40 anos na televisão, boa parte desse período aí, você se dedicando, sabe, quase que todo dia para um programa, o Gugu acho que chegou num momento da vida dele que ele se achou no direito de se afastar um pouquinho, entendeu? Se dedicar um pouquinho mais a ele, a família dele, né? E partir também pelos programas de formato, de temporada. Que bom que ele teve esse tempo com a família, né? Teve esse período aí. Sabe, tudo vem a calhar, né? Com certeza. Bom, hoje a gente tratou só de um tema no podcast, normalmente a gente trata de dois, mas não vai faltar, claro, a rodada final, que é já uma tradição aqui, com os melhores e piores da semana na televisão brasileira e vou começar, como sempre, com o Chico Barney falando o seu destaque positivo. Aí é que vem o perigo. Não, ó, essa eu li na coluna do grande Flávio Rico, vou puxar a sardinha para a minha área, Florianópolis. O grande apresentador, Mário Mota, vai conduzir o Jornal Nacional no último sábado daquela... Que é esse, é o dia 30, de 50 anos aí, de Jornal Nacional, ele vai ser o último condutor. Você está em júbilo. Estou muito feliz porque ele apresenta o Jornal do Almoço lá em Florianópolis há 33 anos e mais do que isso, além da carreira na TV, ele trabalhou com o meu tio e me ensinou a copiar desenho. Excelente. Ele me ensinou como uma técnica lá muito interessante que me fazia muito bem na escola. Vou bater palmas para ele quando aparecer entre eles no sábado. É merecido. Você sabe que eu vou na do Chico? É. E vou te contar por quê. Ontem, vocês devem conhecer o Carlos Eduardo Lino, ele é comentarista esportivo do Esporte. É da minha área também. Catarinense também, né? Ontem ele me mandou um recado assim no WhatsApp, ó. Querido Flávio, nunca falei de ninguém por aqui, só da minha sogra que te admira apenas. Raca e dá risada. Por favor, preste atenção no querido Mário Mota de Santa Catarina que vai apresentar o JN de sábado. Um veterano, sim, mas um ser humano como poucos no nosso combalido e combatido jornalismo. Dedicado, competente e de um caráter muito, muito acima da média. Esse é um cara que todo mundo gosta. Quem conhece gosta. Ganhou dois votos aqui no programa. O Brasil vai se apaixonar por Mário Mota no sábado. Primeiro caso no podcast de uma consagração com dois votos. Eu não vou dar o terceiro, infelizmente não conheço ele, vou assistir sábado. Eu vou dar o meu voto para mim o melhor da semana para o Porta dos Fundos, cujo especial de Natal feito para a Netflix ganhou o Emmy Internacional com o melhor comédia de 2019. Muito legal. Muito programa legal e é uma consagração do Porta dos Fundos num grau assim altíssimo. O Globo não ganhou nada, né? O Globo não ganhou nada, HBO não ganhou nada, Fox não ganhou nada e o Porta dos Fundos feitos para a Netflix foi e saiu premiado na noite. Muito legal, né? Muito legal mesmo. E vamos então aos piores da semana com Chico Barney. Lamento demais o excesso de Flamengo na TV nesse fim de semana. Lamento muito. A Globo ficou horas e horas mostrando a comemoração do time, repetindo informação que ninguém se interessava. A Globo tentou nos convencer que o Flamengo é Brasil, né? Porra, na falta de uma seleção que a gente goste tentaram aí transformar todo mundo em flamenguista. Não é recalque só porque o meu Havaí caiu de novo para a série B. Mas, cara, foi um pouco demais. Eu acho que haja paciência para tanto Flamengo. Com todo respeito, é claro, parabéns pelos títulos. Mas acho que em lugar de futebol é TV fechada. Fala, Flávio. o seu destaque negativo. Meu destaque negativo é o furo necrológico. Eu acho que nessa questão do Gugu, o que mataram o Gugu, no mínimo, umas 30 vezes entre o momento que aconteceu o acidente e o momento que... até o momento que veio o comunicado oficial. Mas na TV? Eu vi na internet. Houve muita precipitação na internet. Mas chegou na TV também? Eu não vi. Chegou em emissoras de rádio, deram. Emissoras de rádio. Alguns sites deram. E teve jornalista também por aí que... E teve alguma coisa no tom também de algumas emissoras de programas de fofoca assim que não falava mas dava a entender. Levava o telespectador a entender que o Gugu estava morto. E não era o caso. Eu concordo com meus dois colegas sobre as escolhas deles. A do Chico, inclusive, era uma das minhas opções. Acho que houve um excesso absurdo de Flamengo na televisão. pelo menos na televisão nacional era uma coisa talvez mais de dimensão local que se tentou dar um tratamento nacional forçado um pouco. Achei ruim. E você até... A tua observação, Flávio, muito boa. Você até não mencionou a Globo News. Chegou por acidente publicar um GC. Uma tarde. Um letreiro. Uma legenda dizendo que o Gugu tinha morrido um dia antes do caso. Depois pediu desculpas. Depois pediu desculpas. O meu destaque negativo vai para o reality A Fazenda, da Record. Especificamente o caso entre Lucas e Hariani. Há uma disputa de versões sobre o que teria ocorrido à noite. Os fãs dela acham que houve assédio por parte dele. Os fãs dele dizem que não, que foi uma coisa... Ela não consentiu. Ele saiu. De qualquer forma, isso tomou uma proporção enorme nas redes sociais. Anunciantes do programa, dois anunciantes pedindo para a Record falar sobre o assunto, esclarecer o assunto. E a Record e o Mion simplesmente ignoraram o tema já há três dias. Desde sábado esse assunto está pipocando. Não falaram sobre isso. Acho que nem vão falar. Nem vão falar. Uma atitude ruim. Os dois estão na roça. Um deles será eliminado aí na quinta. Posso dar outra nota zero? Por favor. Excepcionalmente. E essa vai para o meu amigo Roberto Cabrini. Desde que aconteceu, ainda em cima do Gugu, o acidente com o Gugu, ele desembarcou em Orlando. Se plantou na casa da... Na porta da casa do Gugu. E o tempo todo tentou entrar na casa do Gugu. Primeiro com a desculpa que ele queria fazer uma entrevista com a Dona Maria do Céu, que é uma senhora com 90 anos e é cardíaca. E segundo que ele queria mostrar o buraco de onde o Gugu caiu. Ele só parou porque teve alguém que foi e falou, olha, você vai querer continuar com isso? Eu vou ligar para o Silvio Santos e para o Guilherme Stoliar. Ah, não, não precisamos chegar a esse ponto e aí acabou dando uma recuada estratégica. Mas ele foi inconveniente até as últimas consequências, não respeitando o mínimo da dor familiar ali. Hoje, com esse apimentado, melhores e piores da semana, então nós estamos chegando ao final de mais um podcast UOL VTV. Agradeço muito a quem nos ouviu e compartilhem. Tem tempo para a efeméride aí da semana? Por favor, por favor, é sempre um momento de esperar. Essa vai surpreender vocês. Dia 26 de novembro essa semana seria o aniversário de 108 anos do Mário Lago, ator, compositor e nome de prêmio do Domingando Faustão. Exatamente. Mas trago aqui essa informação porque o Mário Lago foi interpretado pelo roqueiro Supla no filme Noel, Poeta da Vila de 2007, onde ele interage com Camila Pitanga e tenta furar o olho do Noel Rosa. Era essa aí a efeméride. O Mário Lago também é autor de sambas também. Compositor. Ator, compositor. Exatamente. Bom, e com essa ilustração no bom sentido da palavra do Chico sobre Mário Lago, a gente está chegando ao final do podcast UOL VTV dessa semana. Queria agradecer muito quem nos ouviu e que compartilhe e que fale do nosso podcast por aí. Valeu! UOL VTV tem apresentação de Chico Barney, Flávio Rico e Maurício Steisser, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese. A CIDADE NO BRASIL